E aí, aqui é o Leo e o WhatsApp tá com uma nova função muito top, com certeza você queria há muito tempo. E se você é youtuber, clica aí no link que eu deixei na descrição. Bom, a novidade realmente é muito boa, já vou explicar. Antes, só uma dica, vou deixar na descrição o link aí com o passo a passo pra você ativar o tema escuro no seu WhatsApp. Dá pra ativar em todo o aplicativo e fica realmente muito bom, então clica aí. Em relação à novidade, agora o WhatsApp ganhou um novo recurso muito bacana. Você tem um editor de imagem completo, completasso mesmo, pra você editar aí as suas fotos antes de enviar para um grupo ou para um amigo, enfim. Simplesmente você adiciona a imagem que você quer e é aberto automaticamente ali o editor. Nesse editor você tem várias possibilidades, tá? Dá pra fazer muita coisa, muita personalização, dá também, se você quiser, colocar stickers, desenhar, enfim. São vários recursos. Isso aí facilita bastante a vida. Você não precisa ficar baixando aplicativos à parte pra editar a imagem e depois compartilhar no WhatsApp. Simplesmente você pega a imagem que você quer ou a foto, já abre o próprio editor ali do WhatsApp, adiciona o que você quer, o conteúdo, compartilha e pronto. Infelizmente é uma novidade que não tá disponível na versão beta nem, é claro, pra usuários finais. Tá na versão beta, mas uma versão beta mais pra desenvolvedor, programador. Acredito que dentro aí de algumas semanas no máximo, essa função já esteja disponível, pelo menos, pra galera que é beta. É isso. Na descrição tem um link aí pra você que é youtuber, tem um link aí pra você que é o tema escuro. Fico por aqui e até o próximo vídeo.